Vamos falar de crimes no Nordeste Mineiro. Em Telflotone, duas mulheres foram presas pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Vários objetos retirados de um salão de beleza que foi arrombado e eles foram recuperados. Olha, eu vi em cima da mesa ali. Que que é isso, gente? É, o diretor lembrou bem, micro-ondes. Aquela que as escovas, diretor, que deixa o cabelo da gente melhor. É, mexe o cabelo da gente pra lá. Secador não uso, não. Olha aí, parece que é perfume, né? Que é esse creme? Eu, hein? É, Fantônio, não tá fácil, não. É, em cima do micro-ondes eu vi na imagem lá, Fantônio, os objetos do salão, vi dinheiro. Uma avião porcariada também em cima da mesa ali, cruz credo. É, Nicometes, é isso mesmo. Essas escovas que estão aí sobre o micro-ondas, elas foram retiradas. Todo esse material faz parte do que foi levado de um salão de beleza no centro de Teoflotone. Segundo informações, duas pessoas entraram no estabelecimento, ficaram um bom tempo dentro dele e quando saíram, levaram todo esse material aí. O micro-ondas, as escovas, alguns cosméticos e um secador. E a polícia aí começou, Nicometes, aquele trabalho de levantamento. O grupo especializado, né? O grupo especializado de repressão em áreas de risco, o GEPA, sob o comando do sargento Micael, que você conhece muito bem, começou a fazer aquele trabalho de pesquisa com base nas informações e aí o coreó cantor conseguiram identificar dois suspeitos e através da rota de passagem deles conseguiram chegar até supostamente duas pessoas que poderiam ter receptado parte do material. E aí o que aconteceu? Deu certo. O micro-ondas, as escovas foram localizadas com duas mulheres suspeitas. O que chama atenção, Nicometes? Mas peraí, e as 150, mais de 150 buchas, quase 150 buchas de maconha, substância semelhante à maconha, mais a questão aí dos pinos de substância análoga à cocaína, mais os 3 mil reais, balança de precisão, todo esse material aí. Eles estavam na casa de uma das mulheres suspeitas de terem receptado a mercadoria dos dois cidadãos que entraram no salão de beleza. O que chama atenção, Nicometes, que para achar essa droga, logo mais do MG Record, estou esperando uma confirmação aqui, mas eu vou contar logo mais do MG Record como que a polícia conseguiu encontrar essa droga. no fundo falso de um compartimento dentro da casa de uma das mulheres suspeitas. Uma situação que a polícia ainda nunca tinha encontrado aqui em Teoflotone. Então, por conta dessa situação, os dois suspeitos de terem entrado no salão ainda não foram localizados. Eles foram identificados, mas não foram localizados. Mas a polícia conduziu a delegacia. As duas mulheres, por suspeita de crime de receptação, por conta do micro-ondas e as escovas, todo o material que foi retirado do salão, e a droga que estava na casa de uma delas, que a polícia já desconfiava que ela pudesse ter algum envolvimento, mas agora teve a certeza. Então, Nicometes, aí o resultado do trabalho do sargento Mikael durante o final da noite de ontem e início da madrugada de hoje. Logo mais do MG Record, mais detalhes dessa ocorrência. Ah, é bruto. Esse é fera. Ô, Fantônio, você já usou daquela escova ali para o seu cabelo ficar melhorzinho? Não, não. Quem usa, quem usa essa escova aqui é o Victor. Por isso que ele tem aquele cabelo todo sofisticado, né? Todo dia, quando ele chega aqui, ele vai, primeiramente, ele chega e dá bom dia, mas corre lá para o toalete aqui, né? Aqui. Tá aqui. Tá vendo aqui? Mostra aqui, ó, diretor. Aqui, ó. A escovinha do rapaz, olha. Escovinha fashion, no... colorida, entendeu? Tem um cremezinho também. Me dá o creme aí, rapaz. O creme que você usa. Ah, sim. É. Tem que tampar aqui. Tem que tampar aqui. É, isso. Tem que tampar aqui para não mostrar a marca, né? Não fazer a propaganda do fabricante. Mas o rapaz passa esse creme no cabelo, né? Depois, penteia, né? Faz o penteado dessa escovinha, né? Segura isso aqui, ó. Ô, cidadão. Segura isso aqui. Ah! Tem mais a pastazinha, Nicolmes. Tem que passar a pastazinha no cabelo também. Olha aqui para você ver. Se eu dou conta do negócio desse. Agora, você quer saber o meu, Nicolmes? O meu, vou contar. O meu aqui, ó. Pente raiz. O meu é pente raiz, aqui, ó. Comprado no mercado municipal. Tá? Então, aqui, meu amigo, para pentear o... É. A escovinha aqui é a raiz, viu? Ô, Fantônio, cada um comprando o seu, né? O sujeito vai lá no salão, invade, estoura o salão, pega o que não lhe pertence e vai vender. Ainda acha alguém que compra ainda. A gente tenta brincar aqui com a escovinha do nosso querido Vitor Quick. Por sinal, a escovinha dele está bem esculhambada. Vou mandar um pix para ele, para ele comprar uma mais nova. Mas é, vou te conhecer. A gente não aguenta, não, Fantônio. Tamo junto, meu filho. Obrigado aí. E aí E aí